Olá gente do canal Encanto das Flores, hoje eu vim mostrar este vídeo falando um pouco da tuya holandesa que também é conhecida como tuya limão, por exalar um agradável perfume de limão gente, é muito cheiroso ela que é muito utilizada nas festas de finais de ano como natal fica muito linda gente, eu coloquei aqui um pisca-pisca, depois eu vou estar ligando pra vocês ver como ela fica elas são de sombra, mas gostam de muita luminosidade, aqui onde eu coloquei nesse espaço ela pega muita luminosidade do dia, durante a manhã e a rega, quando o substrato estiver seco, você deve regar e a poda, você deve podar de acordo com o que você deseja que ela fique como a árvore de natal e como ela cresce, ela cresce até, mais ou menos até uns 2 metros ela fica muito linda gente, pra você ornamentar a sua casa nas festas de finais de ano vejam só gente, como ela fica no pisca-pisca fica muito linda né, eu amei então gente, muito obrigada pra quem assistiu esse vídeo até o final e deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal e valeu! e aí e aí e aí